Música Oi pessoal, eu sou o Antônio, aluno do primeiro período do curso de Letras do CFD Hoje a gente teve a palestra sobre como fazer roteiro com a Bruna Horta Foi muito bacana poder acompanhar como é a estrutura do roteiro, as possibilidades do trabalho E foi muito enriquecedor para quem, como eu, gosta de escrever Poder aprimorar a escrita pensando em como o roteiro ajuda a planejar o que a gente vai contar na história E é isso, muito obrigado Boa noite, meu nome é Stephanie, eu sou aluna do Fico Ferio de Letras aqui do CFD Eu assisti a aula aberta da Bruna e ensinou sobre roteiros para a gente E foi uma experiência muito enriquecedora Eu não conhecia sobre a área de roteiro, tinha interesse E ela explicou com muita fluidez e consegui assimilar muito E foi muito interessante, inclusive, porque eu sou muito fã da Paula Pimenta E por ela ser roteirista do filme, isso já me chamou atenção e aí Montou uma coisa com a outra e foi além do que esperava Está de parabéns mesmo Depois de dois anos sendo transmitida remotamente por causa da pandemia O aula aberta retomou sua versão presencial no dia 14 de junho O evento aconteceu no campus 1 do CFET e contou com a participação de vários alunos e de professores do curso de letras A convidada para essa retomada do evento presencial foi a roteirista Bruna Horta Que expôs de forma bastante clara e didática toda a sua experiência e trajetória profissional Oi gente, eu sou Bruna Horta, sou roteirista, sou produtora, professora de roteiro Estou super feliz de ter participado aqui nessa aula aberta Quero ser roteirista e agora? Acho que eu consegui passar um pouquinho dessa visão de mercado que eu trago E também falar um pouco do que é o roteiro diferenciar e da literatura Espero que vocês tenham gostado Bruna deu dicas valiosas sobre como ingressar na carreira Contou as principais dificuldades de um roteirista e as habilidades mais importantes que o profissional deve ter Claro que ela também contou como foi participar da adaptação do livro Fazendo o Meu Filme, de Paula Pimenta Bruna indicou bibliografia com a relata área Respondeu as perguntas da plateia e ainda convidou os ouvintes para um exercício prático Agradecemos a todos que puderam estar presentes E esperamos vê-los muito em breve em mais um Aula Aberta